E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, é isso aí galera, não é vídeo de COD, nem de Forza, nem nada do tipo, que geralmente eu já vinha trazendo e sim, Halo cara, é isso aí, primeira vez na minha fucking vida, fodendo vida, estranho né falar isso, mas primeira vez na minha vida que eu estou jogando Halo cara, o multiplayer do Halo 5 tá, ele só tá disponível para quem tem, ai 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 ai, primeiro é que é para quem é participante do preview do Xbox né, da dashboard preview, que a gente pode receber as atualizações de adiantado lá e blá blá, que eu já falei aqui algumas vezes para vocês, e eita fé, ui auxílio é, peguei auxílio, esqueci o nome, é assistência é isso, e também para quem fez a compra do Halo Master Chief Collection, né, eu consegui aqui então e vim trazer para vocês, há muito tempo eu estou querendo trazer isso aqui inclusive, para né, trazer algo diferente velho, eu joguei só uma aqui antes para ver se o jogo ia pegar né, se ia funcionar e tal, ai caramba, mas a sala que eu joguei antes, estava muito mais fácil que essa aqui, eu vou logo dizendo ó, aqui recupera a vida ó, quando termina de encher ali, o cara vai estar me esperando ó, uuuh matei, matei com headshot ainda, é eu já vi que essa arma que eu estava usando é muito melhor do que essa daqui ó, porque, sei lá velho, demora muito para matar com aquela outra aqui, essa aqui já é mais de boa, nossa, foi bem na cabeça essa hein, ai ai, e outra coisa, eu estou usando a mira aqui porque está muito longe ó, e ela fica saindo a mira assim ó, e até agora eu não entendi muito bem porque que isso acontece, tá vendo, eu estou segurando aqui o de mirar e ele fica tirando a mira o tempo todo, com certeza é uma anubagem minha que eu ainda não peguei, o porquê que está acontecendo né, é uma coisa que estou percebendo é que está muito escuro, ele não dá a opção de colocar mais claro, só dá a opção para mexer no controle, ó o cara aqui, ó o cara aqui vai empurrada, empurrada, uuuh droga, eu fui dar uma empurrada nele e não deu nada, é, vou ter que ver isso na edição depois, ter que colocar um brilhozinho né, porque senão vai ficar muito escuro, toda vez que eu renderizo MP4, é, quem mexe com o YouTube sabe disso, toda vez que eu renderizo MP4 ele deixa um pouquinho mais escuro, parece que põe um contrastezinho, saca, aí a gente usa um pouquinho mais de brilho para rebater isso, o cara me viu né, tem um cara, tem um brother, oxe, está embaixo, que porra é essa, aqui, ai carai, uuuh senhora, tem a granada também ó, os controles são o mesmo do Destiny, os mesmos do Destiny né, logicamente, a Bungie que fez o jogo, então a Bungie né, que é a mesma produtora de Destiny, então é bem parecido, pelo menos a gameplay dos jogos são bem parecidos e tal, ó é muito ruim isso aqui, pelo amor de Deus, ai carai ó, tentei dar um pulo duplo aqui, me ferrei, está difícil velho, na outra partida que eu peguei foi muito mais fácil que essa aqui, não tem nem comparação, estou doido, eu até cheguei a ficar positivo da outra vez que eu joguei velho, aqui não vai ter como não, aqui eu vou ficar negativo, ai ai, vou ver se eu pego um pouco as manhas mais, depois eu trago um vídeo, quando eu estiver jogando levemente melhor tá, é, não por agora, porque agora eu acho que eu vou gravar um pouquinho mais, nossa, o cara não deu dano nenhum nesse bicho, é isso velho, af, calma, 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 ah, estou cercado, estou cercado, vou morrer, ali ó, olha só o tanto de tiro que tem que dar, e o Hitmark eu não peguei as manhas ainda, eita ferro, que louco, nem sabia que tinha como fazer isso, eu sei que o Hitmark, ele dá um, como é que se diz, um barulhinho na hora que a gente dá o Hitmark, né, só que, é, eu não peguei ainda muitas manhas visualmente falando, né, só vou escutar o Hitmark se eu estiver escutando bem o jogo, é, ali ó, lá longe, calma, beleza, essa arma aqui é como se fosse o fuzil de batedor, né, ó, está vendo, acho que ele, ah, ele fica, sei lá, parece que ele fica brilhando também quando a gente acerta, enfim, não sei, não sei, acho que tem uma arma ali em cima que dá para a gente pegar, depois eu vou tentar pegá-la, uh, estava acertando meio na cabeça ali, hein, ai, ai, carai, 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 a cara estava atrás de mim, muito ledo, né, é muito ruim, jogar um jogo que a gente nunca jogou assim pela primeira vez, ainda mais gravar, tem que ter muita coragem para fazer isso, velho, eu estou fazendo para vocês terem a mesma experiência que eu estou tendo, pelo menos tentar passar essa experiência, né, aí, a mira sai, velho, eu não entendo, ó, mata, auxílio, pelo amor de Deus, eu quase morri ainda, ó, a mira encheu ali, tranquilo, é, ui, nem vi, o que é isso que o cara estava segurando, olha que louco, velho, nem sei, velho, não tenho a mínima ideia de como faz essas paradas aí, sei que tem algumas armas no chão e tal, só que eu não consegui pegar nenhuma, pelo menos aqui, né, na outra vez que eu joguei eu peguei, aqui, aqui, eita, ferro, dá-lhe mira, hein, ah, vou morrer, o cara me deu dois danos e me matou, velho, assa, me deu dois tiros e me matou, esses carinhas são muito viciados, velho, muito viciados, eu não sei olhar ali a graduação deles, não consigo ver se eles realmente são tão bons assim, mas, caraca, que louco, hein, lá fora, a gente está no, em algum planeta, ó, carai, que tenso, tá, vamos lá, vamos tentar prestar atenção mais no jogo aqui, ó, o cara ali, sim, ah, não dá, o cara corre muito, ele vai vir no mili e me matou, ótimo, tá fácil, hein, jogar assim, velho, quantas vezes eu já morri para esse cara aí em seguida, vai saber, beleza, bora, desmoke, não sei o que, desmoke father, né, opa, opa, ó o cara, velho, o cara do meu time não vê, vai variar, né, meu time gringo ainda, vamos ver se eu consigo dar uma porrada nele, ó, eu dei uma porrada, velho, eu dei uma porrada, mas não matei o cara, por que será, e ele me deu a porrada e matou, vai saber, né, tenso, tenso, pois é, sacanagem, se eu soubesse eu teria aproveitado que o cara aqui teria aproveitado a outra sala que eu tava, que tava muito melhor que essa aqui, né, velho, é lógico que quando a gente vai gravar, que vai ferrar com tudo, sempre assim, quem é youtuber aí sabe muito bem disso, a gente tá jogando uma boa, mandando bem e tal, quando começa a gravar, o bicho pega, parece que, sei lá, velho, parece que a Lady, né, Lady Murphy, pega forte essas horas, velho, olha ali, ó, uh, tira na cabeça, ótimo, bem na hora que passou a moto aqui, pra variar um pouco, né, só pra variar um pouquinho, opa, tem uma arma aqui que eu vi piscando, ó, que isso, submetralhadora, hum, vamos ver, ó, tem mira, tem, mas a mira vai ser bugada, já tô até vendo, Venom, já tô até Venom, eita, nóis, ó, ganhei auxílio ainda, não sei como, ó, tem que ficar parado, ai, caramba, porra, de onde eu tomei esse dano, não tenho a minha ideia, por um triz, não morri, ótimo, é, o quê? Vem aqui, vem, morreu, enfim, velho, até que enfim eu consegui matar alguém, ah, vai, pode me matar, ai, 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 lembrando que isso aqui é só uma beta, tá, não representa o resultado final do jogo, aquela mesma historinha de sempre, então, é, pode acontecer bugs, pode não tá bem balanceado, várias paradas que você já sabe muito bem como é que é, né, não preciso nem ficar explicando não, ó, aqui é parar e recuperar, vamos ver se recupera, ó, tô jogando a granada aqui, não sei se tem indicador de granada, pelo menos eu não reparei, né, deve ter e eu não consegui ver ainda como é que funciona, mas, vamos lá, é, essa mira ainda eu não peguei a mãe, ó, aqui não mira, essa arma não mira, eu acho que é a arma clássica do Halo, né, se não me engano, toda vez que mostra alguma coisa do Halo, eu mostro essa arminha aí, ih, é um escudo aqui dali, velho, ai, é, não deu, haha, eu não consegui ver ainda com quanto de vida eu deixei o cara, se é que isso é possível, no COD pelo menos não é, né, mas na maioria dos jogos é, tipo, BF, CS e tal, tem como a gente ver quanto deixou, e nossa, como eu morri rápido, hein, eu acho que dois me atiraram, é, dois me atiraram, o cara ainda acertou na minha cara, beleza, vamos ver, eu acho que tá acabando, olha lá, 46 pontos, se não me engano, o máximo é 50, sem contar que tem ali o tempo também, 4 minutos, eu acho que acaba por coisa mesmo, aí, cara, tava parado, né, não é possível, não tem recoil nenhum essa arma aqui, velho, engraçado, ó, eita, acertei todos os tiros, hein, é, tá doido, ele vai dar a volta, ele vai dar a volta, aqui, pois é, ah, morri, beleza, ficou outra atirando atrás de mim enquanto eu tava atirando aquele ali, cara, com a sniper bem parecida com a sniper do Destiny, então é isso, galera, eu quis só trazer essa gameplayzinha pra vocês mesmo, maus aí, por ter ido tão mal, velho, eu juro que na outra eu fui melhor, mas, porra, foi a segunda partida que eu tô jogando, cara, porra, no, 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 deixa eu ver como é que eu fui aqui, ó, fui ridículo, né, 6 barra 19, 0 barra 3 de KD, só quis trazer essa experiência pra vocês e pra vocês verem mais ou menos como é que é o Halo, cara, muita gente não conhece, eu mesmo não conhecia, só vi algumas gameplays mais ou menos, eu vi uns robozinhos jogando e tal, correndo pra lá e pra cá, e eu tinha essa curiosidade de saber como é que é, por isso que eu tô trazendo pra vocês, pra passar pra vocês a mesma experiência que eu tô tendo, tá, então é isso, galera, é aquele velho lance, tá, se gostou, não esquece de like, de se inscrever, nossa, não esquece de dar o like, de se inscrever, se não é inscrito, e de deixar um comentário, tá, então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, até mais e até o próximo vídeo, falou!